Sim, é né? O fio é que me dá minhas mágias fáceis, todo é raio, pego, reputante. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Seu venho, desce em bondade, conseguimos conquistar por trás do forte. E o seu venho, olhe a verdade, desafio nosso tempo é a própria morte. O pátria amarelo, a casa são listais, o Brasil foi intenso, o raio livre. Já a dor e de esperança a terra desce, sempre é o formoso céu e sonho livre. A imagem do cruzeiro rescandece. Seu venho, desce em bondade, conseguimos conquistar por trás do forte. E o seu formoso céu e sonho livre. A grandeza é a dor e de esperança. E o seu venho, desce em bondade, conseguimos conquistar por trás do forte. A grandeza é o que nos conhecemos, o Brasil foi intenso, a grandeza é o que nos conhecemos. A grandeza é o que nos conhecemos, a grandeza é o que nos conhecemos. A grandeza é o que nos conhecemos, o Brasil foi intenso, 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 o A Câmara é só a casa, a sua missão. A sã de amor eterno, seja firme. Lava o meu sei, não sei selado. E digo, vejo lodo nessa fábula. A sã de futuro, lhe darei no passado. Mas se desastre, se aclarava a morte. É um futuro teu, não forja a luta. Nem tem ninguém te adora a própria morte. A sã de amor eterno, seja firme. O Brasil, o Pátio Amado. Eu sei as receções, o anjo, o incêndio. Pátio Amado, Brasil. Tchau, 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 tchau.